E ela chegou de repente, destacando a paixão Que entrou pelos meus olhos, foi parar no coração E me se aproximou e pegou em minha mão Olhou dentro dos meus olhos e me matou de paixão Abracei o corpo dela e ela abraçou o meu Eu beijei na boca dela e ela correspondeu Foi um beijo tão gostoso, ela mais nunca esqueceu E aquela boca linda, ela guarda só pra ele Começou nosso romano, tu me ama, eu te amo Quando eu estou distante, tu me chama, eu te chamo Desperta o telefone, toda hora tá tocando Eu atendo e você diz, vem que eu estou lhe esperando E eu depressa vou chegando, te abraço e vou te beijando Pra que sua boca linda, vive sempre esperando Pelo meu beijo gostoso, ele faz ficar sonhando Nesse clima de romance, nós dois termina se amando São duas canções, composição minha Vindo pra vocês com todo carinho A gente é assim, ô, o vaqueiro apaixonante Tchê, ô meu vaqueiro Traz uma do saudoso cara velho, meu vaqueiro Olha seu moço, meu pai também é vaqueiro E muito tempo trabalhou pra fazendeiro Ao lado dele tudo de bom aprendi Por isso é que me orgulho em ser vaqueiro Lá na fazenda nós dois juntava boiaba Pestia coro, corria em mata fechada Ele dizia, meu filho tenha cuidado Pra que é julgado, não esparra minha boiada Eu não esqueço e vou guardar com carinho É o retrato de guerreiro e canarinho Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, sertãozinho Os dois cavalos que a gente andava montado Pegando gado na fazenda, sertãozinho Barão vou ar, meu vaqueiro E muito pro tchê, tchê, tchê Ô, paixão Pé de bronze na batera E o péu do baixo Dichê, tchê Alô, já comi, velho Obrigado, velho Ô, paixão Puxa, se folha, se fode, se fodeu Se joga na viola E o joelho tá na sumprota E o vaqueiro Dichê Acabando, meu vaqueiro Segura da baqueira, paixão Puxa, se fode, se fodeu, se fodeu, se fodeu Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar a fronteira Do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande serra dos cristais Lutei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais No verão cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Segura meu batera, cachorro vai pegar a visão Fiquei baixando um mistério e uso de sua luz Saltou por terra a poça boiadeira E seu berante mudava de cor Valor contente com lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada E seu berante ela replicou Estou chegando, tocando meu berrante Tenha juízo, ó meu grande amor Eu vim do céu pra salvar a boiada Cumprindo a ordem de nosso Senhor E com repique do seu berrante Logo a boiada foi se aglomerando Os companheiros que tinham morrido Naquele instante eu vi-los ressuscitando E com o milagre desta boiadeira E com o céu se levitando Seu rosto linda de madalena A minha spenda ela foi perdoada Caí de joelho e com o rosto em terra E de contente escalocei chorando Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Foi o milagre de Madalena A boiadeira que vila na estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada Isso era sempre minha protetora Que minha alma sortista Porque minha alma já sente amparada Amparada Daniel Lá no sertão, entrei na primeira escola E a minha professora, o nome dela é Viola Pra quem não sabe, cantando eu contar a história Satisfazendo a galera, dedilhando a viola Essa é mais uma composição Pra quem não sabe, cantando eu contar a história Satisfazendo a galera, dedilhando a viola Essa viola, ela é quem me consola E nem quando eu fiquei só, que meu amor foi embora Ela se foi, nem de mim se despediu Pegou o porto e saiu, galopando o mundo afora Ela se foi, nem de mim se despediu Pegou o porto e saiu, galopando o mundo afora Até agora, espero ela voltar Pegou a Viola tocando, tentando me consolar Amor não dá para viver desse jeito Ouça a paixão do meu peito Vem correndo me abraçar Olha a minha viola chora Agradecer a toda moçada Nossa amiga Dezinha, marcando presença Obrigado pela presença Moçada de Tereru Aquele forte abraço A gente agradece o velho Essa viola, ela é quem me consola Nem de quando eu fiquei só, que meu amor foi embora Ela se foi, nem de mim se despediu Pegou o porto e saiu, galopando o mundo afora Alô, Sandro, som! Ela se foi, nem de mim se despediu Pegou o porto e saiu, galopando o mundo afora Até agora, espero ela voltar Pegou a Viola tocando, tentando me consolar Amor não dá para viver desse jeito Ouça a paixão do meu peito Vem correndo me abraçar Amor não dá para viver desse jeito Ouça a paixão do meu peito Vem correndo me abraçar Isso é a viola chamada É paixão, caba de quilômetro Alô, Arione e Fabiana Aquele abraço Segura meu tchê, tchê, tchê Isso é a selaria certa vez, já Você usa a selaria certa vez, já de mil, se usa E é disso que dá bota, o pé, aça, o segurão e o chapéu Canção bem chona, lembra o vaqueiro Pra se apaixonar Chama com força, vaqueiro Olha essa metalúrgica, cavalo Pensa metalúrgica de qualidade Você quer fazer tudo em ferragem Pode visitar a metalúrgica Carvalho, tá certo? Centro Som A qualidade que você ouve Eu vou alterar alguns dígitos do meu RG Do ciclo e da caixa, postal e trocar de apê Mudar de rua, casa e móvel No meu automóvel O vidro sumer Um novo número telefone Que correio eletrônico Fazendo com que Eu fico de uma vez por todas Longe de você Alô Raimundo Raimundo vem lá do certo Alô Raimundo vem lá do certo Alô Raimundo vem lá do certo Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura A rubrica encontrar Em hotel Embora eu não turma De festa, de turma De brinco, de tra Eu penso em fazer uma plástica Realizar a fantástica Tente de contar Agora eu sou outra pessoa Com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume Do desodorão Não trato mais a minha pele Com o mesmo hidratão Mudei o gosto musical E por último jornal Que eu era assinando A senha do cartão de crédito E ccp e pinérico Não curou bastão Só resta do meu coração Fazer um transplante Só resta do meu coração Fazer um transplante Alô Raimundo vem do pé de lã Ô meu amigo pequeno Essa moçada Falar em vocês todos Só cantando bem Viu? Quem fala o nome de todo um É de todos É complicado É meu amigo Józinho Meu amigo Natal Józinho Dá todo mundo pra gente Meu amigo dólar Tchê-tchê Traz a canção de caminhão Delô meu amigo Józinho Aqui pra apaixonar Tchê-tchê Essa é valendo Pra moçada de samba Vai em peso E por que não a moçada Da mundada Da vitória FM Parece numa rádio Jóna Senhor carreteiro Meu muito obrigado Por esta carona Que o Senhor vendeu Durante a viagem Vamos conversando Assim eu lhe conto O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai e sem mãe E o meu destino É viver sem ninguém Depois de uma briga Houve a separação Meu pai foi embora Em um caminhão Igualzinho a esse Que o Senhor tem Tchê-tchê Tchê-tchê Isso aconteceu Talvez o Senhor Mesmo já tenha visto Que o nosso destino É tão imprevisto Igual a viagem Que vem e que vai Tchê-tchê Alô meu amigo Vejo que seus olhos Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que tenha chegado Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E cada vez que choro A tristeza vai Fora eu sigo Por outro caminho Vou lhe dar um beijo Com muito carinho Como se eu tivesse Beijando o meu fã Alô meu tchê-tchê-tchê Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que tenha chegado Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E cada vez que choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Vou lhe dar um beijo Com muito carinho Como se eu tivesse Beijando meu fã Oh meu tchê-tchê-tchê Raquiro apaixonado Oh meu Meu velho gocinho Caminhoneiro Aquele forte abraço Segura a peda E o batela O batela mais cachorro Da minha vida Eu chamo a pessoa Raquiro Alô Félix Meu raquiro apaixonado E da cabra velha Obrigado Raquiro Valeu pelo carinho De vocês todos Deus abençoe cada um Oh Raquiro Tchê-tchê A gente agradece o carinho E por causa de uma menina Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E meu traje de vaqueiro Além de vender fiado Descobri o que eu sou casado É triste o meu desespero Alô Lusquinha Alô Paulinho Chama meu batera cachorro Verguinho meu velho Obrigado Com a presença Oh A moça da porra veio assim Sandro 5 A qualidade que você ouve Oh Eu vi a moça da cantão Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Essa mulher só vive te provocando Sabendo que é casado Vive pegando em teu pé E todo dia ela passa em minha rua Vai andando, se minua Mostrando o que os homens querem Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Segura Jéssica Alô Jéssica Valeu pelo presente É essa mulher É essa mulher É essa mulher de cá Bumbum filé Bumbum gostoso Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher E todo dia ela passa em minha rua Vai andando, se minua Mostrando o que os homens querem Vai requebrando Balançando e acenando Eu vou acabar traçando Fazendo o que ela quer Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Bumbum gostoso Bumbum filé Bumbum gostoso É o bumbum dessa mulher Brasileira de coitete Eu vou vir ao passionado Está fazendo algum tempo Que avistei uma donzela Se existe mulher bonita Ela era uma delas Quando essa mulher passava Os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiquei tudo o que podia Pra chamar sua atenção Pensei nela muitas noites Com amor no coração Um dia ela passou O nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição E eu caí na perdição E não demorou muito tempo E eu já gostava dela Ela gostava de mim Pois a perfeita é aquela Como eu não tinha nada Para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Dei minha vida pra ela Ai, tchê, tchê Fui feliz mas algum tempo Era tudo que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava E o corpo inteiro suava E o corpo dela tremia Tchê, tchê Pinheirão de altifícios Ela não se acostumou Por mais que eu me esforçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Passei um tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não ria nessa vida Mas motivos pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Tchê, tchê Pra curar o meu desgosto Tomei uma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse fato Com a mulher cerveja e gado Nas corridas de morão Pega ali embaixo pra cima Eu vou tentar subir meu raqueiro Quero esquecer esse fato Com a mulher cerveja e gado Nas corridas de morão Pega ali embaixo Essa vai valendo pra o pedão Também pra Priscila lá Pra ir no sertãozinho Pensa na raqueira Uma apaixonada Tá todo mundo aí Tá todo mundo em casa Esse é o valeu boixona Tchê Chega mais é de mil Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quantas coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira Se o nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente para Eu e você Somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Tchê que ficou a hora de tomar a decisão Esse foi o jogo Pra não perder Jogando de carta na mesa Se nos amamos Se teremos a certeza Vamos fazer o que manda atrás Meu batera Bota pegado Vá Ô moçada apaixonada A hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer de nós dois O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixar pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quantas coisas se complica a gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira Se o nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma coisa do destino a gente encara Eu e você Somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente o nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se foi o jogo Pra não perder Jogando de carta na mesa Se nos amamos Se teremos a certeza Vamos valer o que manda atrás Meu batera Bota pegado Vá Canto Vá Oh meu velho rock Mototaxi Obrigado pela presença Meu velho Agradecer a golaçada de Goiabeira Aquele forte abraço Chama com força Dia 20 Do 10 Cavalgado meu amigo lá Lá no balaia Aquele forte abraço Lão espermado Obrigado meu velho Chama com força meu vaqueiro Bota pegado Vaqueiro Oh batera Vem cachorro No Brasil Meu velho Péu no braço Isso é sangue O som do padrão Váqueira Pega a boi na invernada O ofício do violeiro Fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro Pega a boi na invernada O ofício do violeiro Fazer versos pra amada Vem com força disso Meu tchê-tchê-tchê Levo a návida no ar Eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço Nunca estou sozinho Sou o vaqueiro O violeiro Das bandas do sertão Isso, meu amiguero Vem da palma da minha mão Eu conheço, meu amiguero Vem da palma da minha mão Meu vaqueiro E alegria do vaqueiro Pega o boi na invernada O ofício do violeiro Fazer versos pra amada Alegria do vaqueiro Pega o boi na invernada O ofício do violeiro É fazer versos pra amada O chuchu Levo a návida no ar Se eu passo o meu caminho Com minhas cordas de aço Nunca estou sozinho Sou o vaqueiro O violeiro Das bandas do sertão Conheço o boi ma ningueiro Feita a palma da minha mão Eu conheço dois mandingueiros Feito a palma da minha mão Meu perdão é vaqueiro E alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violeiro é fazer versos pra mata E alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada O ofício do violeiro é fazer versos pra mata Alô, metalúrgica, carvalho! Levanta a vida no laço, eu passo o meu caminho Com minhas cordas de asco, nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro das bandas do setão Conheço o boi mandingueiro Feito a palma da minha mão Eu conheço o boi mandingueiro Feito a palma da minha mão Valeu, meu vaqueiro! Olha lá, olha lá, olha lá Agradecer a nossa amiga Adilson Estritores Patrocinando essa festa Aquele forte abraço Meu amigo Chester de Goiabeira Obrigado pela presença, vaqueiro Calma lá, bota pegado, bota pegado, bota pegado Vaqueiro! Ô, vaqueiro apaixonado Luzé Pindubu e Moreno, meu vaqueiro apaixonado Mas vamos lembrar do Canta Galo que é amanhã Nós vamos estar lá, viu? É hoje de manhã Tietê, olha aí o Carlinho Preste atenção nessa canção, ó Ô, ô Bota essa sanfona apaixonada, meu vaqueiro E amanhã tem Edilson Edmilson lá no Canta Galo Convidado da morada pra marcar presença Só no meu Tietê, Tietê, vaqueiro Olha o choro Se por acaso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua ingratidade Agradecer nossa mãe Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se ver e encontra A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorante Quando para de chorar Corre pra mesa de bar Tentando desabafar A dor de uma ilusão E a noite no desespero Se agarrar com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no solchão Quando escutar um trupeiro Quando para de chorar Corre pra mesa de bar Tentando desabafar A dor de uma ilusão E a noite no desespero Se agarrar com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no solchão Olha, vaqueira Oh, meu velho jacó Quando escutar um trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando do portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Oh, goleia, opinião Oh, meu viole Oh, meu viole Agradecer a presença Do teu amigo Caruá Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar A dor de uma ilusão E a noite no desespero Se agarrar com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta um trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando do portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Alô, meu amigo Edson Alô, meu amigo Edson Ajuda a maçã Alô, meu amigo Edson Quem tá aí também Marcando presença O meu amigo Sânio Obrigado pela presença Faz a outra aí, meu Tchê Chê Faz outra canção apaixonada Isso que é vaquero Da bexiga do bode Que meu amigo quer Alô, Fabián Agora é minha vez De jogar no seu jogo E de banhar De jogo como você quer Agora é minha vez De fazer do meu jeito Preferindo o peito Como eu quiser Quero lhe saber Chegou a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagar dobrado Como fui magoado Vou te magoar Você me magoou Fazendo tudo errado Um velho ditado Me trouxe a pior Dei a volta por cima Mostrei como muitos Pois quem ri por último É quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Da língua Oh meu Tietê 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 A minha galã de Rosá Barroca meu patrão Alô Fábio Sô A qualidade que você ouve Sou o meu som Alô Fábio Jogar no Jogo Alô Fábio Jogar no Jogo E me banhar no fogo Como você quer Alô Fábio Sô Agora me aviso fazer do meu jeito Selena Fábio Sô Tietê Ou eu quiser Não quero nem saber Jogar a sua vez O que você me fez Você vai me pagar Agora eu vou fazer você Pagar dobrado Como fui magoado, vou te magoar Você me magoou fazendo tudo errado E o meu errado me trouxe a pior E ao voltar por cima mostrei como muito Pois quem ri por último é quem ri melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você se humilhar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você se humilhar Dali bater a corpão Oh, aquele apaixonado do Brasil Alô, Marcelo, meu amigo, cara Oh, siga o titi Siga o titi Mais uma composição, nós temos o São Paulo Cada gente canta o titi Alô, Gildão de Teres Aí um abraço ao meu amigo Gildão Que compõe juntamente comigo nessa canção E hoje o tio com ele Essa é a mais alta da minha amiga Marcela Marcela quem fez o clipe Alô, Becadinho Carvalho Aquele abraço no velho Eu tô te esperando Há muito tempo e você não vem O que será que aconteceu Com você, meu bem? Você foi embora Nunca mais voltou Agora estou sofrendo Com lembrança daquele amor Volta, volta pra mim Volta pro meu coração Você tem que voltar Sem você não vivo, não Não adianta dizer que não vem Pois eu sei que o amor é maior Vem dançar coladinha Vem dançar forró Olha, meu vaqueiro Alução do som Volta mais um somzinho de sanfona pra nós aqui, meu vaqueiro Titi 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 Tem que voltar Sem você não vivo, não Não adianta dizer que não vem Pois eu sei que o amor é maior Vem dançar coladinha Vem dançar forró Não adianta dizer que não vem Pois eu sei que o amor é maior Vem dançar coladinha Vem dançar forró Olha, meu titi Oh, minha amiga Bezinha, moçada de Sambambá, obrigado pela presença Alô, Tio do Leito, meu tia, 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 apaixona Ei, meu tia, tia, tia Agradecer pra meu irmão Elielso também, veio de Salvador, desse show, a gente agradece Alô, Jato, só quero abraço, mateiro, segura, tia, tia, tia Alô, Regio Mateiro, obrigado pela presença Tchau, meu, mateiro, mateiro A moçada que vive com o plano semelho, a gente vive com todos os trabalhos também Vem dar o show, um abraço e um cheiro, meu coração, viu? Porque é bom demais, sabe que você incentiva pra que a gente vá seguindo em frente Se você nunca dançou forró, se prepare pra dançar Pega a menina no salão, deixe os corpos lá Dança forró é bom demais, não vou mais querer parar Puxa o pole, sanfoneiro, faz o povo balançar Com esse clima de dançar Dança forró até de manhã As meninas ficam assanhadas Depois vão fazer tchan-tchan O cara da vida apaixonado Como é gostoso desse tchan-tchan Toca, toca, sanfoneiro Vamos fazer tchan-tchan Tchan-tchan, 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 tchan-tchan Tchan-tchan, 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 tchan-tchan Se você nunca dançou forró, se prepare pra dançar Pega a menina no salão, deixe os corpos suar Dança forró é bom demais, não vou mais querer parar Puxa o pole, sanfoneiro, faz o povo balançar Com esse clima de dançar Dança forró até de manhã As meninas ficam assanhadas Depois vão fazer tchan-tchan O cara da vida apaixonado Como é gostoso desse tchan-tchan Toca, toca, meu Raquel Vamos fazer tchan-tchan Tchan-tchan, 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 tchan Tchan-tchan, tchan-tchan Atrás com força vaqueiro, meu velho volta na vió Oh, meu gente é de apaixonado Pediu uma tera, uma tera mais cachorro da minha Bahia Pega a visão, Batista Vídeo de Marquinhos, a lixiga do bó Titi Um cheiro pra Jaíza, que tá aí também Que amada também, ele já viu Cheiro pra vocês, amado Temos que zerar o meio ambiente Que já tá ficando preso, meu raqueiro Essa é mais uma composição minha, tá certo? Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra você no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra você no meu chote de vaqueiro Eu me criei nesse setão brasileiro Rendo raqueiro encorado pra correr no candelo dele Muitos cavalos é lá de muito ligeiro Pra eu levar gente do louco pra pegar o meu mandequeiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Isso é J. Riolê Pente atenção ao meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pois hoje em dia tem gente que não resiste Que chora e fica triste quando não vê um vaqueiro Todo trajado pro seu cavalo montado A boiá chamando o gado na sombra de um joazeiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pois foi um homem com máquina com esse machado Desmatou e fez roçado e o fogo queimou ligeiro Muitas reservas que nós tinha de caciga Hoje poucas coisas lindas, não deu certo ao brasileiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Pente atenção ao meu povo brasileiro Eu vou cantar pra vocês no meu chote de vaqueiro Essa é mais uma composição minha Vindo pra o Brasil e a moça da braça de ti O cavalo faixa branca Foi campeão do sardão Seu dono Salamão Paz No tempo que era rapaz Foi ter roupa animais Quando vestia jivão O tempo transforma tudo Tudo que existe em cima do chão O gado bravo se acabou A vaqueada começou Salamão Paz se tornou O líder da região Pé correu tudo nordeste Vai chá branca um fama não Campolina era sua raça De bom conselho, de papa caça Rei dos troféu e da taça Das corridas de morão Mas a morte é traiçoeira E cheia de ingratidão Ingrata inconsciente Que não respeita a vivente Traz cada desgosto a gente Com cruel separação No dia da sua morte Ainda correu morão Quando um boi bravo partia Ele da sangra saía Como quem se despedia Do gado e do seu patrão Como quem se despedia Do gado e do seu patrão Isso é ao vivo meu ralho Raquiro apaixonado Ei, a demida pegada vaqueira Ele me impediu Dois vestidos tralicados Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender meu caro Que o vestido eu já comprei O boi até está quebrado Boa, meu pé de bronze Venha com força na bateria Tch, 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 tch Sanfone Menininha me impediu Dois vestidos tralicados Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender meu caro Que o vestido eu já comprei O boi até está quebrado Alô, meu velho amigo Essa vai pra você, meu raquero Desse lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o rio andado Só pra fim de ler meu bem Mineirinho eu vou embora Na semana que eu Virei a pedra do caminho Mandei varrer a estrada Deixe tudo bem liminho Sereno da madrugada Mineirinho eu vou embora Eu vou vender minha boiade Mineirinho eu vou embora Eu vou vender minha boiade Valeu, rapido abaixona Traz uma homenagem ao cajueiro da Serrinha Meu velho cajueiro dos cabelos de pavinho Ô, meu raquero Dá mais um som maior, hein, raquero Ô, meu raquero Ô, meu raquero Ô, meu raquero Pega aqui na minha mão É vinte e coro, peleira, chapéu de dó Eu vim montado, também raro e queda em gato Hoje eu vivo apaixonado por mulher do cabelão Eu vim montado, também raro e queda em gato Hoje eu vivo apaixonado por mulher do cabelão Mas já tá bom, é que esse bebê aqui Eu bebo ela pra poder me divertir Mas se um dia eu conseguir sair da mata Eu vou beber até tomar e até cair E se um dia eu conseguir sair da mata Eu vou beber até tomar e até cair E se passar um caixão em sua porta Faz uma boa na garganta de quem é É de um raqueiro que morreu embriagado Alucinado e apaixonado pelo amor de uma mulher É de um raqueiro que morreu embriagado Alucinado e apaixonado pelo amor de uma mulher Mulher bonita você é minha perdição Eu sem nenhuma toma todo o coração E vou deixar de aboiar e chamar gato E vou viver apaixonado por mulher do cabelão E vou deixar de aboiar e chamar gato E vou viver apaixonado por mulher do cabelão Meu rét Cariosamente o cheiro no coração Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Mas com uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me vê nas mãos Logo você foi acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor sair Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e fora Meu beijo de novo Me pedem socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e fora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto Meu bem, eu te avisei Pelo meu bem, eu te avisei Eu sabia que eu era assim Mas com uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me vê nas mãos Logo você foi acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e fora Meu beijo de novo Me pedem socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e fora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto A te procurar Chora, me liga e fora Meu beijo de novo Me pedem socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e fora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto A te procurar Segura meu batalho A te procurar Fui uma festa no sertão fernambucano Cheguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei logo o boato Tome cuidado quando vou entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual gás Na pega ele tem que ter opinião Que o boi cigano é ligeiro igual gás Na pega ele tem que ter opinião Cheguei, vaquei Cheguei, vaquei Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão Dei quatro gritos e botei o cavalo dele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da bachada Deixando pedras e catingueira arrancada Vou pegar ele lá dentro do grudilhão Deixando pedra e catingueira arrancada Vou pegar ele lá dentro do grudilhão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Chega a polícia O cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no jivão Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no jivão O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no jivão Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no jivão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e honrei minha profissão Essa vai pra carreirinha Carreirinha, meu rei Sandro Son Obrigado Simone pela presença Obrigado a vocês, forte abraço Fabiana e Arione, forte abraço Obrigado pela presença Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Você não usa sombra, rime ou não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Você não usa sombra, rime ou não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pedi os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa não me apaixonar Morrou de medo de você mudar E outra pessoa não me apaixonar Vem mudar o caráter, muda a consciência É essencial, manter a essência Mesmo com o ar do artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus escreve Quanto mais simples, mais bonito fique Como foi hoje, que seja o amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa não me apaixonar Morrou de medo de você mudar E o carreirinho é te abandonar жiu, riui, riui, riui Meu velho carreirinho Juhui, riui Carrainga, safode Chiga, meu raqueira de miço Raqueira, olha Essa é carinhosamente Mais é aquela canção Carinhosamente pra um vaqueiro que Correu com tudo Tiuri Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse a meu povo que eu estou desenganado E o doutor disse a meu povo que eu estou desenganado Campeiei 60 anos no entanto de mundo afora Já fui eu no passado e quem é estou sendo agora? Essa saudade que sinto me mata antes da hora Essa saudade que sinto me mata antes da hora Já saí pra muitas festas, hoje eu não posso sair Deve muitas pingas boas dia e noite sem cair Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Solução do de saudade Oh, adeus a minha cela Peço pra minha família que esse puto é quadril Na recorda das carreiras que já dei montado nela Na recorda das carreiras que já dei montado nela E adeus curteira e consela e estribar em minha vida Adeus coais, adeus campos cerca do pátio corrida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus queridos, aquele colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim na festa de apartações Fiquem brincando por mim na festa de apartações De tudo na tua vida eu tenho recordações Adeus queridos, aquele colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim na festa de apartações Fiquem brincando por mim na festa de apartações E adeus é banho de cada um, quem cortei com capim Concevei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim Dou adeus a meu cavalo Lembra da vontade dele A que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega o boi montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega o boi montado nele Adeus meu querido filho Que é meu melhor amigo Adeus minha velha esposa E rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morrerão comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morrerão comigo Meu patrão estou chegando No momento derrateiro Bota ela em minha mão E me perdoe se for grosseiro Receba como lembrança Último adeus de um vagueiro Receba como lembrança Último adeus de um vagueiro Oh, 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 oh Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Adeus, seus pintores, aí o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo finge ou enganou Teu coração caído está chorando Lágrimas, que dor Amigo, eu também estou assim E me injurou de amor sem fim Também mentiu e fez muitas maldades A sua vida também foi mais um Mas temos muitas coisas em comum Eu e você deixado na saudade Amigo, vamos sair por aqui Pra quê? Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, a tempestade vai passar Amigo, vamos sair por aí Por quê? Se divertir e curtir coisas boas Porque eu não aguento Amigo, eu também estou assim Eu também estou assim Sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar Amigo, a tempestade vai passar E você merece ser feliz também E você merece ser feliz também Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Essa é o ponto do raqueiro Eu passo o dia inteiro pensando nela Eu não esqueço o sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não beijo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saiu e não beijo ela